Agora temos Marcela Camargo, que vai trazer pra gente algo que a gente perguntou ontem, ela descobriu... Ah, vocês vão acreditar no que eu descobri. Nossa, ótimo. Mas primeiro, eu vou falar de um depoimento tão emocionante, tão significativo pras mães... É mesmo? Que legal mesmo. Eu fiquei comovida. A Isis Valverde se emocionou e afirma que ela não é uma boa mãe. Uau! Gente, imagina. É, mas olha só, vou contar pra vocês e eu acho que a gente se comove porque assim, o que ela sente, eu acho que todas as mães já sentiram, gente. Ela é mãe de Rael e emocionou seus seguidores nas redes sociais ao recitar um texto da Roberta Ferec sobre os desafios da maternidade e admitiu que não é a melhor mãe do mundo, mas que ama seu filho incondicionalmente. A artista começou dizendo que não é a mãe perfeita. Ela fala, eu não sou boa mãe, vez ou outra perco as estribeiras, digo alto, totalmente descabido ou mando todo mundo sair da cozinha imediatamente porque preciso de cinco minutos sozinha. Quem nunca, né, gente? Quem nunca. E aí ela desabafa, eu tenho preguiça de eventos sociais, parque aquático, filme de criança, fico entediada com os jogos de brincadeira, não sou aquela mãe que brinca. Perdi as contas de quantas vezes eu esqueci de replicar o protetor solar. Ela ainda fala que não tem muita paciência e que não quer confete porque ela tem noção de que não exerce um bom papel de mãe, mas explica que ainda está aprendendo. Gente, eu acho que toda mãe aprende, né? É bem isso. A gente não sabe, né? A gente nasce um filho, nasce uma mãe, né? É isso mesmo. É isso. É clichê, mas é de fato isso que acontece, né? E no vídeo, nas redes sociais, ela finaliza com os olhos cheios de lágrima, com um recado para os filhos. Todos os dias eu abraço com força e nunca deixo que ele saiba o quanto ele é importante e amado. Filho, não sou a melhor mãe do mundo, mas vamos ser sinceros. Quem é, né? Mas te amo sem limites. Te amo integralmente, sem que você precise me agradecer ou provar qualquer coisa. Estou até ficando emocionada. Te amo quando a vida parece um lugar assustador, antes de prova e depois de uma grande decepção. Gente, eu descobri o que aconteceu com a Kelly Rowland. Olha, que bacana. Dando de assunto porque eu já fiquei emocionada aqui, ó. Ela achou melhor não continuar. E olha, eu já achei melhor não continuar. Tá encarregada aqui, ó. Já fui para um outro assunto. Mas legal isso. Nossa, adorei. Mas legal, né? É, acho que ela foi sincera, né? É, um depoimento sincero. Acho que é muita cobrança em cima de vocês, não é? E você se cobra muito também, não é? A gente se cobra. Demais. Mãe, né? Você, mãe, também não se cobra. A gente se cobra demais. Acho que quem está assistindo a gente, com certeza, deve estar falando, Ai, que bom que não é só eu, né? É, é isso aí. Porque as mães, quando conversam com outras mães, acabam vendo que elas não estão sozinhas no mundo, né? É, é difícil. É isso. É bem isso. Ah, mas eu acho que sim, ela é uma boa mãe, claro. É que, acho que estava num momento ali para ela poder descarregar. Acho que ela está carregando muita culpa nas costas. É. Né? E assim, às vezes a gente não tem mesmo paciência. A correria, ela atropela, né? É, atropela. Quando você vê que passou um dia. E aí a gente acaba descontendo. É que cada um tem uma personalidade também, né? Às vezes tem mãe que ama ir lá para as coisas crianças na escola e tem mãe que não gosta. E não tem certo e errado, né? Isso, é isso mesmo. Tem o que encaixa na sua rotina e o que você descobre que dá certo para você, né? Mas vamos lá agora, agora que eu já me recompus aqui. Eu descobri, lembra ontem, sobre a Kelly Rowland no tapete vermelho, lá no festival de Cannes. Gia apontou o dedo e tudo mais, então. Que ouve. Descobri e vou falar para vocês o que rolou com ela e a segurança no festival em Cannes. Uma fonte próxima da cantora revelou que a reação dela foi motivada pela grosseria da profissional que estava no tapete vermelho. Então, para quem não acompanhou a notícia, enquanto a Kelly Rowland subia as escadas do festival de Cannes, uma segurança que trabalhava no evento ergueu o braço atrás da artista e aparentemente estava guiando ela para longe da multidão e para dentro do local. E essa atitude incomodou muito a Rowland. Na verdade, a briga aconteceu porque a Kelly achou que os membros da equipe de segurança estavam bem agressivos e ela não gostou nada. Então, por isso que ela apontou. Então, assim, na verdade, ela está alegando que a segurança segurou até o braço dela para direcioná-la na sala de cinema. Ela empurrou um pouquinho, né? Ela deu uma empurradinha, assim, tipo... Uma conduzida. É, tipo, vamos, vamos, apressando-a. Exatamente. Acho que é isso. E ela não queria apressar. E ela não queria, porque ela estava dando tchau para todo mundo. Ela queria aparecer, né, gente? Ela se arrumou quantas horas para aparecer? Exato, para aparecer dois segundos. Você vê no vídeo, ela parou, estava sorrindo, tirando foto. E aí vem a segurança e fala, vamos, vamos, vamos. Por favor, né? Ai, não dá, né? Com esse blazer também, todo desajustado da segurança. Ela perdeu a classe. A mulher toda bonita. Acho que eu também sempre queria chatear. Mas é que é assim, ó, até que a segurança foi educada, gente. Ela não estava empurrando. Ela só, tipo assim, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, que está na ano. Mas aquilo para ela já foi, né? Mas você viu que o chefe dela, acho que foi lá e deu uma bronca nela, o companhete do outro, teve um cara que chegou lá e deu um... Ah, aquele careca ali, né? Isso, ele mesmo. Ele chegou nela e deu uma bronca ali. É, mas olha, a Roland não está nem aí com a repercussão. Porque, é verdade, gente, porque segundo ela, ela estava se defendendo e encontrou os limites. Ah, estou certo. Então, foi isso. E também ela foi mais falada, né, gente? Porque para quem mostra... Ela ganhou uns minutos aí na mídia, né? É, gratuitamente. E também que ela ganhou uns pontos assim na estica, né? Ou dura, se ela tiver uma acabada, né? É, é. Ou lugar, alguma situação. Saindo do mercado, né? Não é? Ficar jogando o saco. Isso, é. Ah, é até inteligente da parte dela pensando nisso, né? É, muito bom. Marcelo, obrigada, viu? Obrigada, gente. A gente se vê amanhã, sexta-feira. Vamos para o intervalo, gente? Daqui a pouquinho a gente volta. Douglas Cruz entra ao vivo para trazer para a gente os destaques do jornalismo pela Band Vale FM.